Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorins, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio e canalizador da Mesa Cósmica Cigana. Hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, direto lá de São Tomé das Letras. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, boa tarde, irmãos. Opa, estão todos reunidos aqui. Muita roubo, pessoal. Muita roubo, né? Eu estou pondo um som de fundo aqui. Maravilha. E o pessoal fica curioso como você entrou nessa vida de xamã, se isso está dentro de você desde criança. Como tudo isso começou nesse bate-papo que a gente está aqui hoje? Vamos lá, Wagner. É uma coisa que vem assim do desconhecido mesmo, né? Eu desde os 6, 7 anos de idade já era muito voltada à parte indígena. Então eu gostava de tudo que era de índio. Para mim não tinha brinquedo de criança, não tinha boneca. Chegava com uma Barbie e eu não queria Barbie. Eu queria uma pretinha, uma bonequinha diferente. E eu sempre fui muito curiosa em relação a religiões. Então eu sempre ia, desde o Acei Xonoye, Budismo, Candomblé, Umbanda. Sou batizada na congregação cristã. Já fui na mesa branca, fraternidade, tudo que é de direito. Então onde me falavam, Bárbara, quer ir? Eu ia. Vamos. E dentro disso, acho que foi construindo dentro de mim o universalismo, né? Onde o xamanismo se encaixa muito na parte de universal. Eu não posso nunca apontar um irmão por ele ser evangélico, por ele ser umbandista, por ele ser crente, ou por ele ser ateu. Porque dentro do xamanismo, isso para nós não interessa. Não tem nenhuma pontuação, vamos dizer assim. E aí eu vim seguindo nesse caminho e fui percebendo uma certa cobrança espiritual a partir dos 17, 18 anos de idade. Que eu já tinha feito meu santo no Candomblé, já tinha raspado a cabeça, feito meu ori, já estava dando minhas obrigações. E começou a vir uma cobrança e, ao mesmo tempo, um confrontamento do que eu não concordava. Por que eu tenho que ir toda quarta-feira no Centro Espírita? Eu tenho que ir quando eu me sinto bem, quando eu me sinto à vontade de ir, né? Por que eu tenho que ir todo sábado numa igreja? Porque eu vou, às vezes, sentar na minha vontade, vou por obrigação. Então, isso dentro de mim não me completava, né? E, aos poucos, eu fui descobrindo o que eu me encaixava, o que me trazia alegria, harmonia, paz, conexão. E foi dentro do xamanismo que eu consegui me enquadrar, né? Esse ano vai para 12 anos que eu consagro, que eu trabalho com as medicinas, que eu fico totalmente voltada à parte espiritual, dizemos assim, para a natureza, para o planeta Terra, para o sol, para o céu, para o mar, para a água, para a cachoeira. E o xamanismo, gente, ele não é uma religião, ele não é doutrina, ele é um estilo de vida. Nós não temos bíblias para consultar, nós não temos livros para consultar, tudo que vem para nós vem da parte astral, da parte espiritual, tá certo? Então, eu não vou ter, eu, no meu aprendizado, dentro do que eu acredito e que eu trabalho, eu não tenho que buscar algo em alguma coisa. Eu tenho que fechar meus olhos, pôr meus pés na Terra, me conectar com uma erva de poder e, assim, receber a informação do meu plano astral, né? Dentro do xamanismo, não é a ayahuasca. O xamanismo, ele tem a ayahuasca como uma medicina para que se entre em transe e consiga desbloquear o seu inconsciente para você ter acesso a essas fragmentações que tiveram na sua alma. Mas o xamanismo é você trabalhar com os quatro elementos, a terra, o fogo, o ar, a água, é você trabalhar com os elementares, é você trabalhar com os vegetais, é você estar ligado somente à natureza, né? Eu não vou buscar uma informação xamânica em um templo. O meu templo é a minha árvore. É uma árvore na qual eu escolho e ela passa a ser a minha conexão com a Mãe Terra, né? Ah, mas, Bárbara, é uma única árvore? Não, não é uma única árvore. É a que você, naquele momento, naquele propósito, vai estar pedindo o empoderamento dela e recebendo esse empoderamento, né? Então, o xamanismo, ele não é ayahuasca, ele não é rapé, ele não é sananga, ele não é iopo, ele não é jurema. O xamanismo são os elementares e, conforme eu já expliquei, vegetais, animais e essa parte voltada à natureza, tá certo? Bárbara, como que veio o xamanismo para você? Um belo dia eu fui fazer um trabalho de bioconstrução numa aldeia e aquilo me despertou ver a forma com que os índios faziam e trabalhavam. Então, eu fiquei 21 dias dentro de uma aldeia e os sete primeiros dias eu fiquei com as mulheres, os demais é que ficar com os homens, porque eu já tinha enjoado das ações das mulheres, né? As mulheres ficam na parte da cozinha, na parte da arrumação, na parte do artesanato, dos rezos, as mulheres que trazem os rezos, tá? É muito difícil um índio trazer o rezo, a não ser os pajés, mas nem cacique. Quem mais traz rezo são as mulheres, né? Sempre as mais velhas e assim vai trazendo por ancestralidade, por ir aqui e aí etc, né? E aí eu já tinha pego tudo aquilo e eu queria mais. Aí um dia eu virei para o Catuquira e falei, olha, Catuquira, eu quero ir para a mata, eu quero ir pegar a folha do galho, eu quero ir pegar a raiz da terra, eu quero ir para a caça com vocês, eu quero estar vendo tudo, né? E aí foi onde eu me encontrei, tanto que quem me conhece fala que eu sou um caboclo, não uma cabocla, porque eu sou muito voltada nessa parte para a atividade masculina, né? A pincelada geral no xamanismo para que vocês entendam é isso, não existe regra, tudo vem pelo astral, não existe uma cadernetinha que eu vou consultar e que vai falar aqui está certo, aqui está errado, não, está certo? Tem xamãs, tem pajés que bebem quem sou eu para julgar? Tem xamãs, tem pajés que comem carne quem sou eu para julgar, né? Então, se para aquele irmão aquilo não interfere, ótimo, segue o seu caminho de luz. Eu, Bárbara, não bebo, não como carne, porque eu não bebo, porque eu tenho problema renal e eu também não gosto, eu acho que é um dinheiro jogado no lixo, nada a ver ligado à parte do espiritual. Por que eu não como carne? Porque um animal a ser abatido, seja vaca, boi, galinha, na hora da morte dele, ele solta dentro das células e moléculas dele toda mágoa, toda dor, toda aflição, toda angústia daquele momento. E na hora que eu vou ingerir a carne, eu vou estar ingerindo o quê? para as minhas células e moléculas no meu corpo. Eu vou estar ingerindo aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, e isso eu não quero para mim, eu não quero pesar a minha aura, pesar a minha tranquilidade, a minha paz espiritual com um animal morto dentro de mim. Mas em muitas aldeias, aliás, em quase todas as aldeias que eu fui até hoje, nós estamos no ritual e já tem irmão índio lá fora preparando a carne. Entendeu? Então é uma coisa que não se tem regra. Não é igual muitas religiões, vamos dizer, da congregação, que você não pode pintar as unhas, não pode usar um colar, não pode usar um brinco, não pode ter uma parte feminina, não pode usar roupa justa. Não tem isso no xamanismo. Você é livre dentro que você tem as condutas voltadas à natureza. mesmo porque se você não tiver, você não vai estar ligado ao xamanismo. Você não vai ter essa conexão. Você vai estar ainda perdido no mundo, dentro do meu conceito, tá, gente? Vamos falar um pouco das palavras xamânicas. Tem muitas palavras que nós usamos muito, que é tixai. Só uma pergunta, já que você falou sobre a Ayahuasca, tem muita gente que procura a Ayahuasca para expansão da consciência, para abrir a pineal, então, e outras pessoas perguntam sobre a Ayahuasca. Teve um rapaz que ele falou que várias vezes ele tomou a Ayahuasca e aí ele abriu a consciência. O que você fala? Porque tem muita gente que quer procurar a Ayahuasca e procurar o rapé também para isso. Queria ter uma explicação, uma pincelada aí, né? Tá. O que é a Ayahuasca? A Ayahuasca, ela é feita da folha da chacrona e do cipó, que é o jagube. Tem a univegetal, que são outros, é também um cipó e uma folha, mas são outras. Tem a jurema, a medicina, a medicina, vamos chamar de medicina, né, para não pôr o nome de Ayahuasca, a medicina, ela vai fazer com que você se vê no seu próprio espelho, tá certo? sem jugo externo. Ela vai trazer dentro de você uma expansão de consciência no sentido de saber quem eu sou, da onde eu venho e qual o meu propósito, tá certo? Ela traz cura, traz com o seu consentimento, tá? Não é que ela é uma medicina que você vai tomar, você está com uma ferida aberta, a ferida fecha. Não, gente, a cura dela é via astral, é via espiritual, tá certo? Então, você está enfrentando um problema no seu relacionamento. Ai, eu estou brigando muito com meu marido, eu não sei se eu me separo ou não, eu tive um caso desse aqui no templo. A irmã veio consagrar para ter uma resposta de separação. Ai, o Asco Anetarô, não é oráculo? Ai, o Asco é uma medicina de cura, né? Então, o que que essa irmã falou para mim? Olha, eu vim aqui para saber se eu me separo ou não. Eu falei, não, irmã, você vem aqui para pedir tua cura física e espiritual. Se a sua cura for romper, finalizar esse ciclo desse seu relacionamento, você vai se sentir curada. Se você ainda tiver coisas a resolver, pendências a resolver nesse relacionamento, você vai continuar casada. A medicina, ela vai trabalhar com o seu entendimento dentro do que você precisa, da tua missão. Não vai te tirar da tua jornada, né? É a mesma coisa que você calcular uma rota no GPS e se perder no caminho. O que que o GPS faz? Recalculando a rota. Dá a volta e te volta para o caminho de novo. É a mesma coisa a medicina. Muitas pessoas tomam a medicina uma vez e acham que já vai ser curada. Não. Ela vai trabalhar aquele momento que você está passando ou alguma cura anterior que tem que ser feita. Tá certo? Quem faz? Quem ministra? Quem é dirigente? Quem trabalha em templos, tanto xamânicos quanto daime? Nós não somos curandeiros, não somos benzedeiros, nós não temos poder algum. O poder é meu comigo. O seu poder é seu com você. Não é porque você vem no meu espaço fazer um ritual xamânico, tomar medicina sagrada, que eu estou te curando. Não. Quem está se curando é você. Você tem o mesmo poder que eu tenho sobre mim. Você tem esse poder sobre você. Tá certo? E o que que acontece? O irmão vem, toma o ritual em si, ele tem toda uma preparação, tá certo? Você vai ficar três dias sem carne, sem sexo, sem álcool, sem droga. Você vai chegar para o ritual, vai acender uma fogueira, onde nós vamos trabalhar o queimar, o queimar, o transmutar no fogo, de tudo que não nos serve mais. Depois nós vamos fazer a roda do cachimbo sagrado, que é onde vai firmar o propósito dessa jornada, é onde você vai pedir o que você quer nessa conexão, tá certo? Depois nós fizemos, nós fazemos a roda do rapé, que é a limpeza física e espiritual. O rapé, ele é feito via nasal, aonde vai te dar expurgos, vai te trazer choro, vai te trazer tremedeira, suadeira, e é tudo isso, é uma limpeza de processo, para que você receba a medicina, já com o teu corpo físico e espiritual preparado para aquele momento. Tá? A medicina é alucinógica? Não. Não é. Não sei se você usar ela de uma forma errada, porque eu nunca utilizei de uma forma errada. Mas a medicina, ela vai te deixar introspectivo, ela vai te deixar pensativo, e ao mesmo tempo, tendo suas reações físicas, para que seja feita a limpeza. Tá certo? O rapé, para mim, para a Bárbara, ele é mais pesado, porque é uma limpeza mais profunda, e ele não tem a miração, que são as visões que você tem quando você tem a ayahuasca. Excerto alguns rapés que é trabalhados para a miração, que você tem o próprio rapé de chacrona, tem alguns rapés específicos que vai te dar a miração, mas não é igual o da medicina, tá certo? Tirei suas dúvidas, Dorinho? Tirou bastante. As pessoas perguntam bastante, inclusive o André fala aqui, cada pessoa tem seu grau de evolução no processo da reencarnatória, reencarnatória, né? E automaticamente aqui, ele falou, o reino mineral, vegetal, animal, todos têm a vida, e outros, de outras maneiras, mais sutis, mas todos têm vida. Outra coisa também, Elisabeth, tem pessoas que vivem querendo viajar, né? É. É assim, eu vou contar a história que teve aqui, um resumo de uma história que teve aqui com o meu próprio filho, meu filho de sangue, Richard Nathan, com 26 anos de idade. Ele veio consagrar, saiu de São Paulo no carro com quatro amigos, era a terceira consagração dele, e a primeira de todos os três amigos. E ele veio comentando no caminho, eu não sabendo absolutamente de nada. Ah, vocês vão ver, desculpa até palavreado, tá, gente? Mas foi o que aconteceu. É um negócio muito louco, você dá muita risada, você vê parecendo uma história de gibi, e veio brincando com a medicina, quatro horas de viagem de São Paulo até aqui. Ele chegou, já chegaram no horário em cima do ritual, eu não posso atrasar, porque eu tenho abertura dos portais. Eu comecei rapidamente, nós nem conversamos, só foram para o banho de ervas, tiveram o banho de ervas, já fomos para a roda de cura, e aí eu dei um sopro de rapé nele, ele caiu no chão, praticamente desacordado, e eu olhava e falava, tô com mais três irmãos, não posso, só porque é meu filho, me dedicar a ele. E continuei o processo, ele não entrou na medicina, ele ficou desacordado com o rapé por quase seis horas, tá certo? Os outros irmãozinhos todos fizeram o ritual, trabalharam tudo, e no final do ritual nós temos uma roda de encerramento, e nessa roda, eu peço para que os participantes, que os irmãos, coloquem suas dúvidas, falem como que foi e tal. E aí na hora que chegou do Richard falar, eu falei, Richard, por que você tomou essa peia? Você não fez o seu preceito, você brincou, o que aconteceu? Ele, não mãe, eu não tô mais comendo carne, não tive relação sexual, bebeu quase não bebo, usa droga eu também não uso, não sei o que que foi, mãe. Aí o amigo do lado, o Lucas, virou e falou assim, você veio brincando com a medicina no carro. E algumas palavras que você usou não são adequadas. E tava consagrando a primeira vez, né? Então, o que que acontece? Tem algumas pessoas que buscam a medicina pra viajar, como o Dorin disse. Gente, você vai tomar uma peia, você vai passar mal o ritual inteirinho. Não procure a medicina como alucinógeno, como droga. Procure ela como cura, como conexão, como expansão, como reconexão. Porque a Ayahuasca, pra mim, foi eu me reconectar. foi eu quebrar muitos paradigmas dentro de mim, né? Então, eu acho que assim, quem procura Ayahuasca, quem recebe o chamado da medicina, da Ayahuasca, tem que tá muito firme no seu propósito. Porque não é uma brincadeira, você não vai chegar aqui, não vai dar risadinha e nem vai ver as coisas flutuando. Não. Você vai ter uma introspecção muito grande, vai ver muitas coisas da sua vida, nem sempre tão boas, nem sempre tão ruins. Ele tem uma, um gráfico que sobe e desce, sobe e desce, e aí é onde entra o xamã, o pajé, o ministrante. Pelos cânticos, pelo toque do tambor, pelo toque do maracá, eu vejo qual portal eu estarei acessando e permitindo a sua entrada. Pra que nessa permissão, você dentro do portal, dentro dessa egrégora, receba a sua cura. Você com a parte astral. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só direciono. Eu vi um local, inclusive, esse local que eu só tomei uma vez pra conhecer. Na verdade, eu vi os meus antepassados, vi o que estava acontecendo, vi muita coisa, eu voltei assim, com mais, eu já tenho evidência, voltei, vamos dizer que melhorou, mas 100%, então quer dizer, já fiquei mais antenado. que eles fazem uma declaração, que a pessoa assina, que ela é responsável por aquilo. Isso é o certo, né? No templo, e quando você abre o CNPJ, uma daquelas regras que vem dentro do estatuto é você ter essa ficha. Eu não tenho, Dorinho, porque eu acho que você é responsável desde o momento que você entrou em contato pra estar vindo aqui. Você pode preencher num papel que não fez uso de droga e ter cheirado cocaína antes de chegar aqui. Entendi. Entendeu? Então eu vou muito pelo meu astral. Se você chegar, eu ver a nuvem marrom, preto em cima de você, eu devolvo o seu dinheiro e falo pra você ir embora. Porque eu não vou arriscar. Parabéns. Aproveitando isso aí agora, esse projeto grubinho aí que as pessoas estão vendo o Du, estão vendo Nossa Senhora Aparecida, estão vendo a Cândido, estão vendo o extraterrestre, estão vendo isso, estão vendo aquilo. É o que você está falando. Se eles não estiverem vendo com o coração, com a frequência boa, com o astral bom, eles vão achar que tudo isso é verdadeiro. Mas se eles olharem com os olhos do coração, eles vão ver que nada disso, esses terremotos falsos, essa enchente, como se diz, essa ressaca falsa, tudo provocado pelo homem, a pessoa olhar com o coração, ela vai sentir, vai falar, não, esse aí, essa daí, é um holograma, não tem nada a ver não. É uma, não é mais ou menos isso? Exatamente, né? É fácil pôr a culpa no outro, né? Mas assumir a sua culpa você nunca assume, né? A responsabilidade a gente passa pra frente, né? É verdade. Em relação a visões, né? A clara evidência, a ver vultos, ver entidades, ver essas coisas, tudo depende da tua crença religiosa, né? Eu não acredito, pra mim, que um espírito mal vai chegar perto de mim. E meu corpo físico é minha casa, entra nela quem eu quero. Então, a partir desse momento, eu me blindei e aquilo lá não vem. Eu tenho visões, tenho, principalmente quando eu entro na mata, na cachoeira, quando eu vou me consagrar, eu tenho visões da parte espiritual. mas não tem nada nesse sensacionalismo que colocam, né? E muito menos nessa parte voltada à depredação que nós fizemos com a natureza e ela tá apenas voltando ao normal com uma força maior. Né? Então, tem que ponderar tudo isso daí. Eu queria mostrar pro pessoal, Dorinho, os acessórios que a gente usa no xamanismo. Isso, deixa eu achar a câmera aqui. Isso aqui é um tipi tá certo? Ele eu faço o sopro duplo nas narinas. Esse aqui é o individual, mais simplesinho, que o sopro é mais forte. Esse aqui é o curipe, que é o autoaplicador. Tá? Isso daqui é um estilo de maracá. Esse é outro estilo de maracá. E tem os tambores que não estão aqui porque eu pus pra secar lá fora e acabei não pegando antes de iniciar. E... Eu vi aí o que a irmã escreveu, mas não deu tempo de ler inteiro. E... Gratidão, Solange. E aqui é o rapé. Tá certo? O rapé ele é feito de cinza, tabaco e a erva macerada, seca, triturada que você vai estar utilizando. Cada rapé, gente, ele tem uma intenção, tá certo? Então, por exemplo, o muricinho, pau-pereira, é... tem o de chacrona, tem o de jatobá. Cada erva tem seu poder. Tá? Vamos lá. Dúvidas sobre a medicina. Dourinho, tem mais alguma coisa? Senão a gente fala um pouco de ervas pra entrar no animal do poder. Eu acho que é legal você falar das ervas, porque o pessoal também, inclusive banhos, né? A gente tava falando sobre banhos ontem e é muito importante isso. Que as pessoas, ela é... Ontem... Ó, boa! Ontem uma pessoa falou assim, é... Eu preciso ser do espiritismo pra tomar banho de ervas? Quer dizer que se eu não for do espiritismo... Olha só a pergunta, né? Quer dizer, é a frequência dele, né? Se ele tá sentindo que vai tomar banho... Tem que tomar. O banho de cristais. Pra quem fala, ó, não vou tomar banho de ervas, toma banho de cristal. Tem coisa melhor? Não. Não. Ou simplesmente toma um banho sem química alguma, sem shampoo, sem condicionador, sem sabonete. Deixa a água levar a sua sensação. A água leva, ela limpa. A erva potencializa, mas o poder da água é muito mais forte, né? Então, aproveitando nisso que o Dorin falou, isso daqui, gente, é um incenso. Eu fui lá, fui limpar a parte da citronela, que tava muito grande, tiro as folhinhas, ponho pra secar, pego uma lã, essa lã ou essa linha não pode ter nada de plástico, tá certo? Ela tem que ser o algodão ou qualquer outra coisa menos plástico, enrola as folhinhas e tá aqui meu incenso. Quanto eu gastei? Praticamente nada. Queimo o incenso, só que o incenso normal, você queima ele de pé. O incenso de folhas, você queima ele deitado, tá certo? Então, você deita ele, ele mesmo apaga sozinho e já tá aqui queimando. Então, muitas vezes, a pessoa fala, ai, não tenho dinheiro nem pra comprar um incenso. Vai no seu jardim, vai no seu jardim, pega folha seca, une elas, e traça, e depois você põe pra queimar, tá certo? Sobre ervas, todos nós devemos ter uma... Fala, Dorinho. Deixa eu só te falar da honestidade da Bárbara, gente. Eu fiz dois cursos de xamanismo, tô terminando agora um de magia também, pedi um pouco de xamanismo, porque eu trabalho com essa parte de magia, adoro. aí eu falei, Bárbara, eu quero comprar um tambor dos dois lados, eu tenho um tambor simples só de um lado. Ela falou pra mim, ela deu uma boa relada em mim, tambor não se compra, se faz, vem aqui. Ela me deu uma, gente, olha, ela é muito sincera, ela é muito honesta. Por que que eu chamei a Bárbara aqui? Pela honestidade dela, porque se você tiver dúvida, pode mandar as perguntas aqui, porque ela vai responder. E é assim, ela não tem papo na língua, é o que ela começou aí, vocês sentiram no começo. Ela falou, ah, um, tu come carne, tu bebe, mas cada um vive sua vida. Se todo mundo vivesse como ela, cada um cuidasse da sua vida, seria ótimo. Hoje, o que tem de mal nos terapeutas, o que tem de mal nos ocólogos, seja o que for, a pessoa não conseguir cuidar da própria vida. Se a pessoa conseguir cuidar da própria vida, você vai ver que o DNA vai mudar, a energia vai mudar, a frequência vai mudar, porque você está dentro da sua casa, você está, todo mundo na quarentena. Então, um fica ficando, ah, é porque a fulana fica mais tempo no banheiro, é porque só quer assistir aquele canal. Gente, hoje chegou a hora da gente repartir, nós somos todos iguais. Essa ducha que veio, esse vento forte que veio, foi para mostrar que o pobre, o rico, o milionário, o dono da empresa, aquela pessoa que dorme na rua, são todos iguais, todos. A chuva forte, o vento forte, pega. E não tem esse negócio. Foi para mostrar para vocês que vocês têm que ser sinceros, vocês têm que, simplesmente, a pessoa que fala de você, fala, ela chega no negócio, ah, não, porque se crano é isso, se crano é aquilo, aquela pessoa vem falar da outra pessoa para você, pode contar que ela fala mal de você também. Então, chegou a hora de você ser sincero, quando você tiver que falar alguma coisa, se você tiver que perder a amizade, você vai perder, se você não tiver que perder, é do mesmo jeito. Outra coisa, que eu vou até fazer hoje um programa sobre os sonhos, que as pessoas estão sendo atacadas nos sonhos, eu vou fazer hoje uma proteção com a mesa cósmica cigana. Por quê? Porque a pessoa dorme com a cabeça perturbada, hoje a pessoa está mais perturbada, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, você tem que pensar, eu vou viver, vou viver, vou viver, vou viver, vou viver. O programa é seu, fica à vontade. Em relação a isso que o Dorin falou, da sinceridade, tem no YouTube, vocês vão colocar a sabedoria do tal, depois o Dorin deixa anotado para vocês. Eu escutei esse mantra durante uns dois anos, todo dia ao acordar. todo dia, quando eu acordava, antes de eu sair da cama, eu punha a sabedoria do tal. Eu não estou conseguindo ler o que vocês estão escrevendo aí, mas depois o Dorin vai passando as perguntas, tá certo? Depois o Dorin passa as perguntas. Então, é assim, antes de ser sincero e falar para o teu irmão o que você tem que falar, porque aquilo é cura que ele tem que receber de informação, não sendo arrogante e prepotente, tá certo? Saber falar não ou saber ser sincero não é você diminuir, diminuir, menosprezar ou acabar com aquela pessoa. É você apenas alertar. Como o Dorin falou, ah, eu quero comprar um tambor. Eu falei, Dorin, tambor não compra, tambor se faz. Eu não o agredi, eu passei um ensinamento para ele, tá certo? Na sinceridade. Porque eu podia ter ficado quieta, falava, Dorin, você quer um tambor? Eu faço aqui para você 300 reais, 400 reais e ótimo. Gastaria 50 e estaria mandando um tambor para ele tendo lucro nisso. Mas não, é a energia da tua mão, gente. Nas suas mãos tem energia, na sua fala tem energia, no seu escutar entra energia, no seu visualizar você capita a energia, nos seus pés você sente a energia. Quantos aqui estão meses ou anos sem tirar a borracha da sola do pé? Como você quer trocar sua energia para a mãe terra? Fazer renovar, receber uma nova nutrição dela se você não tira a borracha do pé? Se eu mostrar meus pés para vocês hoje, ele é encardido. Minhas mãos são assim, não. Ó. Por quê? Eu não vou por luva para mexer a terra. Eu quero ter a terra. Eu quero ter a sensação da terra. Até agora, porque eu estava no jardim e minhas unhas estão sujas, ó. Sempre. Isso para mim não é no geral. Isso para mim é felicidade, é alegria. É eu estar no meu momento de criança interior, é eu sentar no chão me melecar de barro, né? Então, é muito você ver o que você quer para a sua vida. Eu, antes de me voltar para o espiritismo, para essa parte espiritual, eu era uma empresária, tinha uma empreiteira, 150 funcionários, né? Ganhava livre mês 50, 60 mil e não era feliz. Hoje, gente, eu às vezes recebo doação de alimento. Ontem, se não fosse a minha vizinha trazer uma marmita do jantar que ela fez, eu não teria comida. E para mim, sou mil vezes mais feliz do que quando eu tinha oito dígitos na conta. eu vendi uma Vitara Suzuki Zero para comprar um no Mille 2010. Sem direção, sem ar, sem vidro elétrico, sem som. Depois, eu posso filmar e mandar para vocês. E hoje, eu vivo numa plenitude que não tem tamanho. Minha casa em São Paulo são 750 metros quadrados, são cinco suítes. Sabe qual é o tamanho da minha casa hoje? 20 metros quadrados. É uma oca. é uma oca feita de bambu, barro, pela de galinheiro e isopor. E eu sou feliz da vida e demais com isso. Quer tirar as dúvidas, Dorinha, e as perguntas ou vamos entrar na parte de ervas? Querida, eu vou falar uma coisa para você, você chegou a me emocionar. É isso mais ou menos que eu quis falar, que nós todos somos iguais hoje. E essa vida que você está aí é muito gostosa, porque é assim, você aprende a respeitar. Por exemplo, eu hoje, eu falo para as pessoas, vocês vão pegar uma pedra, pergunta se aquela pedra pode ir junto com você, pergunto, pede licença, pede licença para entrar na mata, para entrar no mar, para entrar na casa dos outros, pede licença para tudo. Isso que está acontecendo da ressaca do mar, das coisas que estão acontecendo, é a mãe natureza também reclamando para vocês que vocês judiam delas, que vocês fazem queimada, que vocês abusam demais da água, que vocês, olha, quantas vezes vocês vão buscar um chá para vocês, vocês pegam dez folhas, usam três e jogam sete fora. a pessoa que não é acostumada, a pessoa vai num lugar, por exemplo, São Tomé das Letras, você acha cristal no chão, às vezes, a pessoa pega e quer pegar todos que tem no chão, ah, eu vou levar tudo que eu posso. Não, gente, tem que pensar no próximo que vai vir aí. Então, isso tem muito. Exatamente, vou ter que... Vou pôr o computador mais para cá que está acabando a bateria. E, Dorinha, é isso mesmo, eu vou falar uma coisa aqui que vai servir para tudo e é muito importante para todos os irmãos. Gente, para mexer numa planta, como um irmão escreveu aí, ela tem vida, né, e ela tem as propriedades dela, tá certo? Nunca deixe de ter uma arruda, né, dentro da sua... seu jardim, dentro da sua casa. Por quê? Quando eu vou para sair de manhã para ir cuidar da horta, para ir cuidar dos animais, para dar ração, para ir cuidar do meu jardim, ou simplesmente para fazer a minha meditação lá fora, eu vou no meu pé de arruda, pego em uma folhinha com as duas mãos, faço assim e peço para que ela limpe a minha energia e transmute a energia, tá certo? Dorinha, segura o vazinho para mim aí, mostrando o vazinho, mostra o vazinho para mim. eu não posso fazer isso aqui nela, nem isso aqui nela, eu vou tocar num galhinho dela, eu vou tocar numa folhinha, isso, segura aí, Dorinha, não solta mais, você vai passar as duas mãos nesse galhinho que você pegou, automaticamente você vai pedir permissão e agradecer pela propriedade de transmutação de energia que ela tem, arranca esse galhinho com amor e carinho, ponha na palma da mão e segue, esfrega, pode esfregar. Essa folha depois ela vai para a terra, ela não volta para vaso algum de flor, de mata, de nada, ela vai para a terra, para o chão ou para o lixo se você não tem terra em casa, aí está toda a tua energia transmutada. E outra, essa forma de você massagear a erva está entrando na tua corrente sanguínea e você não precisa fazer mais nada além disso. Aí sim você vai podar uma planta, você vai plantar, você vai fazer o que você tiver que fazer com a parte dos vegetais, enfim, né, dessa parte de terra, vamos dizer assim. Se você vai fazer um alimento, vai cozinhar para você, vai na ruda, transmuta sua energia para você e sem aquele sentimento de cansaço, sem sentimento de dor, sem pré-ocupações, transmuta sua energia. Bárbara, eu não tenho a ruda, não gosto de ter planta dentro de casa ou minha família evangélica, eu não posso ter uma ruda. Água, gente, água sem química. Vai na água, cunhos, nuca, rosto, não é só fazer assim, é pegar água, água, leva essa minha tristeza, leva essa minha dor, leva o que não serve para mim e vem com amor e carinho, né? Eu acho que não existe dúvida para ninguém que o amor cura tudo. né? E eu digo, e eu digo, eu vou até pegar uma coisa aqui, Dorin, para mostrar para vocês. Vem cá, filha. Minha casa é tão, gente, minha casa é tão pequena que eu viro para o lado e já estou pegando tudo, viu? Ela é tão pequenininha que eu alcanço tudo daqui, ó. Todo mundo conhece, não conhece? Vidrinho, spray, todos conhecem. Água, vai lá depois de transmutar sua energia na arruda, pega umas folhinhas de, do que você sentia, alfazema, camomila, lavanda, mirra, alecrim, do que o astral te mandar, não existe regra, água, joga as folhinhas, tampou, apenas chacoalhe um pouquinho e pode usar isso durante o dia. É seu perfume. Sempre quando você for burrifar a essência, você vai fazer assim, ó, em você. Leva para o teu trabalho, leva para o teu trânsito, leva para a tua... Vou visitar uma família que eu não gosto, leva, parou antes na porta, respira a nariz, segura dois tempos, solta pela boca e, ó, ah, Bárbara, eu coloquei a ruda, que é transmutação, mas eu estou procurando limpeza, estou procurando leveza. Ela vai te trazer, ela sabe as suas necessidades, ela tem o empoderamento dela, mas ela tem o poder mais forte, porque ela é nutrida pela Mãe Terra. Então ela vai trazer o que você necessita. Vai pelo astral. Se você olhar a lavanda, a lavanda te chamou atenção, vá na lavanda. Entendeu? Mas não se esqueça antes de sempre transmutar a tua energia. Ou na água, ou na ruda. Rauch? E a falar das palavras, antes da gente entrar no animal do poder, se precisar me interromper aí, você interrompe, Dorin. E a falar da... das palavras, né? Nós usamos muito tixai. T-X-A-I. Que significa mais que meu irmão. Eu dou minha vida pela sua. Um exemplo, Dorin é um grande tixai meu. Conheço há pouco tempo, mas é uma pessoa que me passa muitos ensinamentos e eu vejo o coração dele a maneira que é. Ele poderia receber todas essas informações e acolher para ele. mas ele faz questão de passar ao vivo e imediato para todos nós. Não só comigo, como todos os outros terapeutas, todos os outros convidados que eles chamam para esse momento, né? Então, isso, gente, é um coração enorme. Porque tem muitas pessoas que recebem as informações, mas não querem repassar por causa do ego. E é o ego que nós temos que exterminar. É o ego que nos faz brigar. É o ego que nos faz julgar. É o ego que faz desnosprezar as pessoas, né? Nós vamos depois fazer uma outra live sobre ego. Eu vou chamar o Durin, a gente vai combinar e vai levar para vocês. Como acabar com o seu ego? Como pisar no seu ego? Como deixar ele lá embaixo e falar aqui em cima quem manda sou eu? Tá certo? Porque o ego é nada mais, nada menos que alguém te afrontar e você se defender. Né? Diga, Durin. Querida, a pessoa que escreve para mim os temas do meu programa, ela mandou para mim um tema do ego. Então, eu já sei com quem a gente vai fazer junto. Eu vou te mandar por e-mail e a gente pode combinar de nós dois falar sobre o ego que eu tenho esse programa pronto já que ela mandou para mim. Exato. Tá vendo como liga? Tudo é o astral? A gente não precisa se comunicar aqui nem no virtual nem no pessoal. O astral completa. Olha só o nome dela ainda que ela coloca... Ela não quer colocar o nome. ela coloca florzinha. 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 Então, é isso, gente. O ego atrapalha muito a gente, tá? Quando você estiver na tua casa, nessa quarentena, o teu filho, o teu marido, geralmente é homem, né? Vai no banheiro e deixa aquela cuequinha suja atrás da porta. Respira. Poxa, para que eu vou xingar? Para que eu vou ofender? Para que eu vou brigar, gente? É uma cueca. Pega aquela cueca e joga no cesto de lixo. Entendeu? É uma toalha molhada em cima da cama. É um chinelo no meio do corredor. Quantos desgastes nós temos espiritualmente? Quantas fragmentações causamos na nossa linha de vida por conta da discussão besta, discussão idiota. Discussão que não nos cabe. Não cabe para quem está vivenciando nesse novo mundo. Para quem está entrando nessa nova era. você entendeu? É deixar de pensar em ter para ser. Ter orgulho. Ter dominância. Ter... Como que é que se fala? Apego. Isso tudo é ego, gente. Você vai morrer, sabe o que você vai levar? Nada. E nem a roupa que você vai vestir é você que vai escolher. Ou alguém aqui tem lá no armário essa roupa é para o dia que eu morrer. Você entendeu? Você não sabe como que você vai estar. Para que se preocupar com isso? Para quê? Para perder teu tempo? Pre-ocupações que não te levam a nada. Ao invés de você discutir vai fazer alguma coisa que você goste. Vai cantar. Vai plantar. Vai passear. Vai dirigir. Vai fazer algo que te dê prazer. E muitas vezes também Dorin, vai se estendendo e a gente não consegue chegar no assunto final. Muitas vezes também não tem importância. Vamos passar. Vai falando à vontade. Aproveita. Porque a TV Galáctica é isso. É ensinamento. É conteúdo. O que você está passando para as pessoas é interessante sobre o ego. E o ego, inclusive, a pessoa só te procura quando precisa de você. Ou ela só lembra de você quando ela está ali. Olha, espera aí, eu preciso de um favor. Então, o ego é uma coisa muito grata. Olha só que legal, Bárbara. Isso aqui, é dos índios chavantes. Eu peguei lá em Mato Grosso. Os índios chavantes que... É semente, né? É semente. É de lá. É de lá, dos índios chavantes. É lindo demais. Energia única. Energia única. Eu fui lá aprender. E agora, Bárbara, eu quero voltar para lá em outubro. Se Deus quiser, vai estar tudo em ordem. Eu vou aprender, vou com raizeiro, vou passar 15 dias com ele no mato, aprendendo a trabalhar com raiz. Olha só, eu vou sair do meu conforto, vou dormir no mato porque eu quero aprender a trabalhar com raiz. É, exatamente. Eu dormi numa rede amarrada numa árvore e na outra no relento. 21 dias. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha isso, com as suas palavras. Olha aqui como está a clarinha. Dormindo em cima da mesa. Está desmaiada. Está conectada. Está lá no astral. Está conectada. Então, gente, essa parte do ego, quando a gente toma consciência desse ego, e novamente eu falo, a sabedoria do tal. Não esqueçam, a sabedoria do tal. Você vai escutar e vai ser muito profundo para você. Está certo? Então, às vezes, você olha um irmão, uma irmã, e fala assim, nossa, que atitude ridícula. Para que falar isso? Quem está tendo a atitude? Quem vai ter as consequências daquela atitude? É ele, não cabe a você. Aí é o seu ego querendo falar para você se achar melhor, para você ser superior àquela pessoa, né? Então, vamos prestar atenção no ego, gente. Baixou o ego, baixou 60%, 70% dos seus problemas. Abaixa o seu ego. E nós vamos fazer um programa, como já combinado com o Dorin, sobre isso. E sobre as palavras. Então, tem o Tshai, que eu acabei de falar o que significa. Rauch, Rauch. H-A-U-X. Rauch, Rauch. É que venha a cura. Então, muitas vezes, muitas vezes, o irmão me manda um WhatsApp. Oi, Bárbara, bom dia. Eu já respondo. Rauch, Rauch. Porque independente do que ele tem para me falar, eu já estou desejando que venha a cura para ambos naquele momento. E não é só para mim e nem só para ele. É para um todo, né? Então, Rauch, Rauch é uma palavra muito usada. O Xara, Xara. X-A-R-A. Xara, Xara. É um cumprimento. Oi, tudo bom? Xara, Xara. Xara, Xara. Né? E o Arrou é como se fosse uma gratidão, um concordo, um seja bem-vindo, Arrou. Tá? Então, esse é um dos vocabulários que a gente mais usa. Então, quando vocês verem muitas postagens minhas, muitas coisas minhas, é sempre Rauch, Rauch. Arrou. Porque é a mesma que eu falo seja bem-vindo, meu irmão. É Arrou. Tá certo? Tem alguma dúvida aí, Dorinha? Alguma coisa ou não? Que já que você me deu tempo, eu vou tirar o notebook aqui da tomada e vou mostrar para o pessoal um pouco lá fora para eles entenderem algumas coisas. Pode mostrar lá fora tudo. Olha, você, minha amiga, inclusive estou postando aqui, a Clarinha dormindo no Instagram com as suas palavras com a sua energia de paz. Isso é tão gostoso, gente. É a coisa maravilhosa que tem, porque não adianta você trazer alguém aqui para fazer mídia, não. Você tem que trazer alguém para criar conteúdo. E apesar que, olha, eu não tenho o que reclamar. Todas as pessoas que estão vindo aqui na TV Galáctica são pessoas humildes, pessoas maravilhosas e cada hora chegando mais gente maravilhosa. Tanto a pessoa que escuta quanto a pessoa que vem fazer a sua palestra, seu programa. Olha, eu amo cada um que está vindo aqui na TV Galáctica. Eu amo cada um de vocês. Olha só que lugar maravilhoso. Somos todos unidos, né? Todos unidos e todos somos um, né? Aqui, ó, gente, a minha hoquinha, a minha casinha de boneca que eu moro. E aqui eu vou mostrar para vocês a minha arruda, que ela fica bem do lado da minha casa. Meu pé de arruda. Aqui eu tenho manjericão e tenho diversas outras ervas, né? Tem muito jardim aqui. É muito bonito. Estão todos convidados a vir. E aqui a roda de cura, gente. Aqui é onde é feito os trabalhos. E veja bem, eu não trabalho só com a medicina. Tem muitos rituais meus que é sem ayahuasca. E lá embaixo são as ocas que eu estou fazendo para os irmãos vivenciarem a jornada deles dentro do útero materno. Eu só não vou até lá porque senão vai cair a conexão da internet. Mas depois eu faço um videozinho e mando para vocês. Tá? E é isso daqui. Aqui são os animais, os bichos que eu tenho. Tem égua, coelho, tem... Tem um monte de coisa aqui. Depois vocês... Eu vou fazer um resumo para vocês. Então é mais mostrar. Ali, ó, é a casinha dos cachorros que eu fiz. E tudo aqui, gente, eu uso de reciclagem. Garrafa de vidro, garrafa pet, barro. Eu não ponho dinheiro. Até porque eu não tenho. Eu não ponho dinheiro. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, ao vivo, hein? Meu quartinho simples, ó. Tá vendo? Essa é minha casa, gente. Essa é a vida que eu escolhi. E essa é a vida que me faz feliz. que é o importante. É você ter felicidade. É você estar bem consigo mesmo. E se você está em algum lugar, seja na empresa, seja no relacionamento, seja numa amizade, seja com pai e mãe, e você não está feliz, simplesmente transmute. Né? Tem alguns rituais que depois eu posso passar para vocês para se fazer em casa mesmo. uma harmonização astral. Tem vários rituais ou quase todos os rituais vocês tendo o caminho, vocês vão estar podendo fazer sozinhos, tá certo? Medicina não se toma sozinho. Tá bom? Medicina é só com direcionamento. Porque você pode ter um surto psicótico no meio da tua medicina. com uma dose de 30 ml, tá certo? Pode te desencadear uma esquizofrenia, uma crise do pânico, e você não saber o que fazer, e acabar sim tendo um óbito por mau uso, não pela medicina. Diga, Dorinho. Isso foi lindo que você fez, mostrar a sua casa. É para mostrar para a pessoa que essa quarentena que ela está tendo é para descobrir o seu eu superior. é que ela vê, olha, você está mostrando as coisas que em muitos programas aí muitos falam, mas não mostram, porque também a gente é uma live corrida, e hoje você está, você aí pode sair, nós não, a gente sai já, está lotado de gente, por exemplo, eu aqui moro num prédio, acho que tem 12 andares, 15, então, a gente realmente tem que ficar na quarentena. Mas você aí, olha, deu uma vontade de sair, deu uma vontade de, sabe? E essa saída que você deu aí é para mostrar para as pessoas que ela tem que soltar o que ela tem dentro dela, ela sair de dentro dela, descobrir seu eu superior, descobrir que, olha, o importante hoje é você se amar e gostar daquilo que você faz e gostar de onde você mora, o que você tem. Foi o que falou hoje de manhã, eu recebi no WhatsApp, agradeça pela comida que você tem, tem muita gente que não está tendo comida dentro de casa, então, agradeça. E você é tão agradecida, sabe? É muito emocionante ver o que você tem aí, é muito lindo tudo para a gente que está aqui, sabe? A gente, eu não sei se muitos que estão assistindo agora moram na cidade, moram no interior, mas aí onde você está, dá vontade da gente ir aí, deitar aí, junto com esse cachorro, sabe? Aquele, aquela casa dos cachorros, parece um fogão a lenha, deu vontade de comer pão, deu vontade de fazer uma fogueira, uma coisa que a gente tem muito em comum é porque eu gosto de fogueira, eu tenho a alma cigana, adoro dançar, adoro a energia de liberdade, tanto que, olha, meu cigano Hassan, porque eu era conhecido como Dorin Hassan, eu sou professor de dança cigana, então, a gente adora a liberdade, você largou toda a sua vida, toda a casa maravilhosa que você tinha para ter essa liberdade, sabe? E, sabe, eu sou muito agradecido a você e a todas as pessoas, sabe? Os terapeutas que estão vindo aqui, sabe? Os palestrantes, ontem, psicólogos, empresários, olha, gente, as pessoas que estão vindo na TV Galáctica, eles não são só terapeutas, eles são pessoas que nem vocês, que eu estou deixando meu telefone, deixando contato para você, se tiver um conteúdo, vamos passar aqui na TV Galáctica, você tendo um conteúdo para passar para os irmãos que estão em casa ficar tranquilo, pode vir, tem o telefone do Espaço Galáctica aqui, da TV Galáctica, você vai falar comigo direto, sou eu que atendo, e você vai poder vir aqui e falar assim, olha, Dorinho, eu quero falar sobre pedra, Dorinho, eu quero falar sobre a natureza, eu quero falar sobre uma coisa que eu passei e eu quero passar para as pessoas, então, gente, hoje somos todos iguais, somos todos irmãos, não é, Bárbara? Deixa eu deixar você à vontade agora. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo, Dorinho, é aquilo que eu falei, deixar de ter para ser, então, deixar de ter o ego, deixar de ter a beleza, ter as conquistas dos bens materiais para ser, simplesmente ser. hoje eu acordo cinco, cinco e meia da manhã, saio, não estou sentindo a quarentena, porque eu posso andar aqui trinta quilômetros para estar de terra, não vou encontrar com ninguém. Ontem eu fui para a cachoeira, fui me limpar nas águas de Oxum, até para poder falar hoje com vocês, me veio um negócio importante para falar para vocês. Então, eu fui me limpar nas águas de Oxum, porque nós temos nossas energias, eu tenho as minhas energias, eu tenho as minhas sombras, eu tenho que evoluir, aprender, senão eu não estaria aqui, eu seria Santa Bárbara lá dentro da Igreja Católica no altar, não é verdade? Então, eu estou em aprendizado como todos nós estamos, ninguém sabe mais que ninguém. Os mais evoluídos estão lá em cima, aqui embaixo é a mesma linhagem, é o mesmo grau. O que tem é que às vezes eu tenho um aprendizado para te passar e você tem um aprendizado para me passar, tá certo? Então, é uma troca. E se não vem essa troca de quem você está passando, vai vir de outro portal, de outra pessoa, tá certo? Uma coisa que eu lembrei de falar, Dorin, que é muito importante é o uso do rapé, tá? O rapé está se propagando, muitas pessoas estão comprando pela internet e estão se auto-aplicando, gente. O rapé, para quem faz uso de cocaína, é um perigo mortal, porque ele já tem as veias sensíveis e num sopro você pode causar um AVC, tá certo? Tem que se tomar cuidado para usar rapé. O rapé é uma medicina como um remédio, você não vai entrar numa UTI e for lá pôr o soro e injetar o remédio em você. Tem que tomar cuidado, tá certo? E outra coisa, Bárbara, por que você sempre vai para a cachoeira, por que você sempre faz jejum de 24 horas antes de entrar num ritual? porque eu tenho que transmutar a minha energia, eu não posso passar nada do que é de ruim para você, para o meu irmão. Eu também não quero receber nada de ruim do meu irmão para mim. Então, algumas coisas, quem faz já uso de rapé, quem faz uso de medicina, aprende uma coisa antes de ir para um ritual ou um banho de cachoeira ou um banho de mar ou um banho de ervas na sua casa, tá certo? Ah, qualquer um pode fazer o sopro do rapé se você quiser receber qualquer energia dentro do teu organismo, pode ser qualquer um. Em mim, só quem sopra sou eu mesma, tá certo? Ou quando eu estou numa aldeia dentro de um feitio com um pajé que eu vejo as atitudes dele. Porque se eu chegar num pajé e ver ele bebendo e em seguida vir me aplicar um rapé, não existe hierarquia para mim, não. Eu vou falar para ele, meu tchai, você me perdoe, mas o espírito de bebida que tem dentro de você eu não quero em mim, tá certo? O sopro do rapé chama-se sopro da vida. Eu não posso estar suja para te dar vida. Eu tenho que estar limpa e pura, tá? Quem ministra a medicina e quem leva a sério, olha como é complicado. Não bebo, não uso droga, não como carne, mas o sexo eu ainda tenho o que fazer, né? Quando vem o irmão para o ritual, eu fico três dias antes e três dias depois, contando com o dia da consagração é sete. Eu, às vezes, atendo três, quatro vezes na semana. Ou seja, eu me entrego, eu deixo de ter os meus desejos, as minhas vontades para ajudar a cura do meu irmão, tá certo? Isso eu faço quando eu tenho tempo, quando dá, quando flui, mas eu tenho que me preservar muito, então cuidado com quem você vai consagrar, cuidado quem vai te aplicar a pé, porque toda a energia ruim do organismo daquela pessoa passa para você em apenas um sopro, porque eu tiro do meu diafragma e tudo que está dentro de mim está dentro do meu sistema e passo para você essa toxina, essa coisa ruim. Arrou, alguma pergunta? Pessoal, quer que você fale mais um pouco da, realmente, você está falando da ayahuasca e o pessoal continua pedindo, porque eu acho que eles confiaram tanto em você na sua palavra, que eu acho que a sua loca, a sua casa vai ficar cheia aí, viu? Vai ficar lotado. Vai ficar cheia. O link dela, tudo certinho para vocês entrarem em contato com ela, porque isso é pureza, gente, e é o que nós todos estamos aprendendo nessa quarentena, a ser puros dentro da nossa casa. Você fala, será que a gente vai mudar de dimensão, entrar na quinta dimensão, na verdade, tudo depende de você, depende de uma pureza que nem essa, depende da energia que você está recebendo. Se você puder, por favor, falar um pouco mais da ayahuasca, o pessoal está pedindo muito aqui. Vamos falar, me dá um segundo que eu vou pegar a medicina, um minuto. Tá ótimo. Pessoal, olha só que interessante. Hoje, eu fiz um programa... essa é a ayahuasca. Prazer, eu sou a ayahuasca. Ela fica na geladeira a partir do momento que ela é aberta, tá certo? Então, eu vou falar pra vocês a história da ayahuasca. A ayahuasca, ela é feita a enfeitil, aonde... Deixa eu pôr o microfone aqui de volta. Aonde os homens são separados das mulheres, os homens ficam no jagube, que é o cipó, e na fornalha, que é onde se faz a fermentação da medicina, e as mulheres ficam no rezo, pra colher a chacrona, a folha, pra limpar e separar, tá certo? Então, as mulheres vão pra mata, vão lá nas árvores de chacrona, colhem as folhinhas. A folhinha não pode estar escula, não pode ter um furinho, não pode ter um fungo, ela tem que estar em perfeito estado, pra aquilo não criar toxinas nos nossos organismos. Então, as mulheres ficam lavando, rezando, fazendo o ritual das ervas, e os homens vão preparar a fornalha. Preparou a fornalha, senta três de um lado, três do outro, ou seis de um lado, seis do outro, senta num tronco de árvore, né, cortado, à frente tem um tronco um pouquinho mais alto, e um porrete, um martelo, vamos dizer assim, também de madeira, tá certo? Todos levantam junto e socam junto num único movimento em rezo, e vai macerando o cipó. As mulheres trazem a chacrona, e aí é colocado na panela, né, lá no negócio, no tacho, é colocado jagube, chacrona, água, jagube, chacrona, água. Isso vai fermentando. E aí vocês já ouviram dizer que tem três por um, dois por um, um por um, semi-mel, mel, estrela, que são as categorias, vamos dizer assim, da medicina, tá certo? Então a primeira fermentação sai a um por um, a segunda fermentação é a dois por um, a quinta fermentação é a cinco por um, e quando sobra aquele finalzinho no tacho, é o mel. A semi-mel vem antes e depois vem o mel. É a doação mais forte que se tem. Bárbara, com qual medicina você trabalha? Só com a três por um. Por quê? No meu conceito, na minha filosofia de vida e no meu aprendizado, ela não precisa ser forte. O que tem que ser forte é o meu astral. É a abertura da egrégora que eu tô fazendo. É os rezos que eu firmo. É a fé, a convicção de cura do meu irmão que vem. Então teve aqui um pessoal que veio de Houston consagrar comigo, cinco pessoas. Nós já tomamos medicina há 21 anos e nananana, a gente quer estrela. Eu falei, olha, eu vou dar pra vocês a que eu tenho, a três por um, a medicina normal. Se vocês não entrarem em miração, se vocês não tiverem um bom ritual, uma boa jornada, não precisa me pagar. Ok? Ok. São três doses de medicina, gente. Abre o ritual, em duas horas entra na primeira medicina, duas horas a segunda roda de medicina, duas horas a terceira roda de medicina. Eu fico num trabalho com você de oito horas no mínimo e já foi até doze, quatorze horas, tá certo? Eu não posso encerrar o trabalho antes de terminar a força da medicina. Enfim, dei a medicina pra esses irmãos e inclusive até o Jonathan e a Carla foram chamados pra Thaí, não sei se eles estão ou não, eles são brasileiros mas moram em Houston e eles ficaram só na primeira medicina, na primeira dose e tiveram oito horas de força e falaram que nunca vivenciaram um ritual daquele. Ou seja, não vai pela graduação, deixa o astral te guiar. Você pode estar num maior feitio com todos os rezos, com todos os cânticos, com todo fundamento e você não entrar na força. a culpa não é da medicina, a culpa não é do ministrante, não existe culpado, o astral não permitiu aquele momento, tá certo? Quando se toma medicina, o que acontece, Bárbara? Não posso te explicar, porque com cada pessoa é um acontecimento, com cada consagração é um acontecimento. Você pode consagrar quatro vezes no mês, todo sábado, você vai ver que nenhuma foi igual, tá? Eu posso te dizer algumas experiências, mas o que vai acontecer com você, eu não posso te dizer isso, tá certo? Quando você toma, aí outra bebê, quando você toma medicina, a cura está dentro da gente, então dentro do xamanismo, diferente do daime, é pedir dos olhos fechados, tá? Porque se a cura está interna, eu não preciso estar vendo o que meu irmão está fazendo, eu não preciso estar vendo o que está acontecendo na parte exterior, eu vou me introspectar, eu vou ficar introspectivo para aquilo. Ok, Bárbara, eu tomei a primeira dose de medicina, beleza? 20 minutos, meia hora, você começa a ficar tonto, sonolento, te dá uma amolecida. O que que é isso? Baixa a tua frequência cardíaca, baixa a sua pressão e te deixa em estado de transe, que é o que nós chamamos. Você está totalmente consciente, se eu falar levanta, você levanta, se você quiser ir no banheiro, você vai falar quer ir no banheiro, se você quiser falar alguma coisa, não fica pirado e nem fora de si, não existe isso, tá certo? Você fica introspectivo em transe consciente. Essa dose de medicina dura no mínimo duas horas, podendo chegar quatro, seis horas, tá certo? Vai depender do que o astral está trazendo para você. Ok, Bárbara, e o que eu vou sentir? Um exemplo. Eu trago um sentimento de culpa por não perdoar meu pai por uma atitude que ele teve, tá certo? Então, eu tomei a medicina, vem um flashzinho daquela cena que fragmentou a minha alma, que deixou marcada, tá certo? e vem a explicação com a cura do seu eu superior. Ok? Então, vamos lá. Nossa, mas meu pai foi um filha da mãe porque traiu minha mãe e eu não admito isso e nisso me bloqueio eu me relacionar com homens. A medicina vem e mostra, olha, o teu pai fez isso porque teve essa passagem em tal vida, porque aconteceu isso, porque mostrou isso, porque veio aquilo. Você recebeu o entendimento daquela problema, daquela fragmentação e a partir do momento que você recebeu esse entendimento, você se cura. É simples, né? Então, uma coisa que eu trabalho muito nos irmãos que vêm até mim é a criança interior, porque a nossa criação é onde estão todos os nossos bloqueios. Você, papai, mamãe, que tem filhos antes dos sete anos de idade, presta muita atenção em como educá-los, como chamá-los atenção, como falar para eles não pode ou isso vai te machucar, tá certo? Tudo isso que nós vivenciamos hoje no nosso estado de adulto foram crenças limitantes, traumas causadas na nossa infância. Vem coisa de vida passada também? Vem, mas eu te digo que 90% que você vem trabalhar na medicina é dessa vida. Você acessa sim vida passada, você vê a sua última encarnação, você vê o seu momento de morte, você ganha entendimento do que foi aquela passagem para você e dentro disso, desse aprendizado, você vai entendendo a tua história de vida como um quebra-cabeça, você vai conseguindo unir o quebra-cabeça, né? Teve uma irmã que veio aqui, a Kate, inclusive depois ela vai assistir, pode prestar um depoimento para vocês, acho que ela não está online agora, ela veio porque terminou um relacionamento e não estava mais querendo viver, tentou suicídio. Ok, eu fiz um trabalho todo aqui com ela, ela foi embora ainda angustiada e isso passaram-se dois meses e meio agora, ela me ligou ontem à noite, Bárbara, preciso de uma oração, tal, 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 eu digitei a oração para ela e falei, faça você a sua oração dentro da tua fé, dentro da tua crença. e aí acabou essa oração, a mãe dela, porque ela é adotiva, a mãe dela entrou no quarto gritando, xingando ela de tudo quanto a nome, por conta de uma atitude que ela teve, e aí ela estava tão em transe, mesmo sem medicina, tão no astral com aquela humanização que ela estava fazendo, que ela falou, mãe, você já percebeu como você me trata? Você me adotou para me tratar dessa maneira, para me humilhar, e falou que teve uma conversa com ela, com a mãe, de duas ou três horas, e que aí ela entendeu que ela não estava sentindo a rejeição de ter largado o relacionamento marido, que o que vinha dentro dela era a rejeição materna, daquela criança pequenininha abandonada com dois anos de idade, entendeu? Então, às vezes, um chefe, quando nos menospreza, ou um amigo, ou algum parente, não é aquele momento que está te interferindo, a realidade é o teu momento lá de trás, lá da tua infância, da tua criança que está machucada. Então, procure conversar com você, procure mentalizar você, senta numa cadeira, ponha um mantra, pegue uma toalha, enrole ela, ou um travesseiro, ponha no colo e começa a aninar. Vai parecer coisa de louco, mas você vai ver o resultado disso. Ô, Bárbara, como eu te amo, como eu sou grata por tudo que você viveu para estar aqui hoje, como eu sou grata por todas as dificuldades de ensinamento que você teve para eu ser quem eu sou hoje, porque quem sofreu para nós nos tornarmos hoje? Foi a nossa criança. A nossa criança sofreu tudo e ela é magoada, ela é machucada ela é ofendida sem nem que o adulto perceba isso. Você entendeu? Então, se nós tratarmos da nossa criança interior, nós vamos tratar do nosso adulto com uma facilidade, com um entendimento mais fácil. Você vai comer um doce, aquilo escorrega na tua mão, você já quer limpar, quer pegar o... Meu, lambe! Você está afim de pegar um iogurte com o dedo? Pega, passa o dedo, sabe? É deixar essa criança voltar, renascer, florescer dentro de você. Você quer ir para a cachoeira, quer nadar pelado? Nada! Você está sozinho? Nada! Está só com a sua família? Nada! Você acordou de manhã, não quer tomar banho? Não toma! Você entendeu? Não existe regra, seja feliz, seja quem você é, seja você, não seja o que a sociedade, o que a comunidade, o que a religião prega. Você entendeu? Não tem que orar todo dia, sete horas da noite, não tem que acordar e pôr o joelho dobrado no chão, você tem que fazer isso quando você sente de fazer isso, quando você vem do teu coração, do teu astral, da tua alma, do pedido do teu guardião, do seu mentor, do seu anjo da guarda, seu orixá, você entendeu? Não faça por obrigação, nada que é feito por obrigação tem validade, você só foi obrigado a fazer, não veio do seu ser, entendeu? Veio do seu imposto, do querer, que faça, não daqui de dentro da alma. Rauch, alguma dúvida, Dorinho? Graças a Deus, não, dúvida, você deu uma aula aí, deu uma aula maravilhosa que eu acho, que olha, nem quando você paga, você vê uma aula dessa, olha, eu vou te falar uma coisa, eu já fiz, não estou menosprezando ninguém, mas essa aula que você deu de ayahuasca, eu não tive em nenhum lugar, tá? Não estou menosprezando ninguém, nenhum dos meus mestres, nenhum dos meus professores, nem professora, mas o que você falou aí é coisa muito importante para as pessoas entenderem que não é em qualquer lugar que tem muito charlatão por aí, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado, especialmente que está na moda agora, desde o ano passado está na moda. Então, Dorinho, só te cortando, uma coisa muito importante, hoje no Facebook tem muita venda de medicina, cuidado, cuidado, porque você pode estar tomando uma coisa que você nem sabe o que é, podem fazer um chá de cogumelo que é a mesma cor e te mandar, te enviar pelo correio, você fica doidão e não voltar mais. Cogumelo também é uma medicina, mas que eu não abranjo ela, porque ela te traz alucinação e eu não quero uma medicina que me traga alucinação, quero uma medicina que me traga cura, entendeu? Não compre nada pela internet, compre de quem você conhece e mesmo porque você não deve ter a medicina em casa, porque você não tem egrégora, você não tem portal, você não teve o teu estado de morte para você consagrar uma medicina sozinha. Só um outro fato e depois a gente vai falar do animal do poder para poder marcar live por causa do horário também do pessoal. Olha só, veio um irmão aqui, ele chegou, falou assim para mim na porteira da minha casa, eu sou ateu, sou da Rosa Cruz, não acredito em nada disso, eu vim para ver qual é o barato. Falei, ok. Ele falou assim, se eu não tiver miração, eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, se você não tiver, e se você tiver miração e tiver contato com o que você tiver que ter, eu vou querer o dobro. E nós fizemos essa aposta, eu bem brava, eu fiquei bem brava. E fomos para a roda de cura, começamos, eu não conheci o irmão, não sabia das dores, não sabia de nada dele. O pai dele tinha desencarnado em três meses, pois o pai dele veio, veio com cheiro, ó, estou me arrepiando todinha, veio com cheiro que ele foi enterrado, veio com corte na mão que ele teve no acidente e disse para ele coisas que ele nunca imaginava escutar na vida. Quando esse irmão voltou do transe, ele teve que dormir aqui na minha casa e eu não tinha, eu não tenho ainda lugar para alojar nem para pousar ninguém, né? Tive que pôr uma pessoa estranha para dormir no pé da minha cama, no colchão, no chão. Ele não tinha condições porque ele falava assim, eu não sei mais o que era a vida que eu vivia dentro do que eu vivi hoje, entendeu? Então a medicina para você ela vai ser uma caixinha de surpresa que você só vai descobrir na hora que você abrir. Arrou? E também, meus irmãos, quem ainda... Repete de novo essa parte depois que você colocou no pé da cama, que caiu a live e voltou a sua parte. Eu não tenho pouso, então eu tive que pôr um irmão desconhecido, um homem, para dormir dentro do meu quartinho que vocês viram agora nos pés da minha cama, porque ele falou que não tinha condições de ir embora, porque ele não sabia mais o que que ele tinha na vida depois de tudo isso que ele teve de ensinamentos que ele aprendeu, tá certo? Porque ele falou que eu nunca esperava vivenciar isso, nunca imaginei isso, e isso aconteceu comigo. Então é igual Santomé, né? Tem que ver para crer, por isso que eu estou em Santomé, eu tive que vir para cá para poder crer em tudo, né? Rauch Dorin, mais alguma coisa, meu querido? Querida, eu estou aqui, ela acordou agora, porque ela está dormindo desde a hora que você começou a live, eu queria que você falasse sobre o tambor, nós vamos chegar lá no Animal do Poder, é que está muito interessante, é que acabar mesmo, eu queria que você falasse sobre o tambor, sobre a maraca, por exemplo, eu quando vou no sítio, vou andar no mato, eu ando com a maraca balançando, porque eu sei que as cobras não vão me atacar, elas vão espalhando. Vamos lá, o maracá, maracá, ele é usado para limpeza, então toda vez que eu giro o maracá, eu estou girando a energia e elevando para o ar, tanto que a gente toca o maracá, um, dois, sobe, um, dois, sobe, um, dois, sobe, eu estou limpando a energia, quando um irmão está deitado fazendo o ritual, eu venho passando o maracá em cima do corpo dele e no final jogo para o universo, está certo? Qualquer tipo de maracá, ele serve para limpeza, limpeza, tá? O tambor, o som do tambor, dependendo do toque que eu dou no tambor, porque são vários ritmos, né? Eu acesso o seu inconsciente e te trago a sensação que é necessária. Então, por exemplo, eu tenho o toque do coração no tambor, tu, 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 né? Então, vamos lá. quando o irmão está entrando num processo de regressão intrauterina e eu vou dar a oportunidade para ele nova na saúde, na paz, na harmonia, quando ele entra em posição fetor e começa no som do coração, que ali ele vai estar tendo a sensação do intra, do ventre, né? Do intrauterino. e aqui, ele vai vibrando nesse padrão, vai tendo as sensações corporais e vai tendo o renascimento dele na cura dele, tá? Como eu tenho o tambor de peia. O peia, o que que é? Eu vou bater no tambor, tu, 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 É aquele momento que o irmão, quando toma medicina e o estômago está embrulhando, que está vindo aquela limpeza para ser feita, quando eu pego o tambor, ponho na orelha dele e dou dois, três tapas, aquilo já sai. Tá certo? Então, o tambor é uma forma de acessar o portal ou a cura ou a conexão que eu quero chegar pelos toques que ele fornece e é um instrumento de cura. O maracá já é a limpeza, eu vou limpar. Gente, esses maracás aqui, ó, vende em casa de umbanda ou até nessas serinhas místicas que tem banquinha de indígena, né? Você tem um maracá desse em casa, se toda semana você passar o maracá na sua casa, você limpou a sua casa todinha, não fica uma energia apregnada na parede, não fica uma energia apregnada no chão. Espírito ruim odeia esse chacoalho, esse barulho. Vamos fazer uma experiência rapidinho, Dorin? Tem tempo para isso? A gente faz o tempo, fica tranquila. Eu só tenho o meu programa que eu vou fazer mais tarde com o pessoal. Dorin está fora do ar. Eu só vou fazer... Pode fazer uma experiência? Pode, pode. Eu só vou fazer um... Eu só tenho o programa às 18 horas que eu vou fazer dos sonhos. Fica à vontade aí. Fica à vontade. Aproveitando... Ô, Bárbara. Aproveitando que você vai fazer um tambor aí. Gente, olha só, terça-feira, olha que dia maravilhoso. Nós vamos ter a limpeza com a mesa multidimensional às 20 horas e às 21 horas. Fala aí, Bárbara, pro pessoal. Ritual para conhecimento do animal do poder ao vivo e a cores. vou pegar o tambor. Um minuto. Você viu, gente, um ritual maravilhoso. Após o programa da Caio e do Bárbara, eu vou fazer o ritual. Vamos para a experiência. Não sei quantas pessoas estão assistindo que eu não estou visualizando aqui. 64. Vamos tirar o sapato, fechar o olhinho, pôr o pé no chão, sem meia, sem calçado, sem nada. Vamos respirar, puxar a nariz, segura dois tempos e solta pela boca. Então, é... um... meia, um... meia. Respira, puxe pelo nariz, segure dois tempos, solte pela boca. Ao inalar, traga o novo e ao exalar, solte o velho. De olhos fechados, prestando atenção no toque do tambor, se desconecte do lugar que você está, que você se encontra. Relaxe seu corpo, relaxe sua mente, relaxe seus pensamentos. Relaxe. E respirando profundamente, puxando pelo nariz, segurando dois tempos, soltando pela boca. Com os olhos fechados, no plano astral, visualize você e grave em qual idade você se encontra. Respirando profundo, puxando na sua memória, no seu consciente e inconsciente, visualize você e grave a idade que você se encontra. Olhe nos seus olhos, no plano astral, se reconheça, entre na mesma frequência respiratória e chegue bem perto. Face a face, coração com coração. Olhe para essa criança, para esse adolescente, ou de repente para essa fase adulta, e reconheça o que está bloqueando a sua felicidade. O que está bloqueando a sua alegria. Se você se conectar, o teu plano astral, o teu mentor, irá lhe dizer. Eu vou tirar um cântico aqui agora. E dentro desse cântico, você vai estar recebendo a informação do astral. Para você estar tendo essa cura, neste momento, de algo que esteja bloqueando a sua felicidade, a sua alegria. Respira, 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 respira. Apenas sente o astral lhe trazendo a informação necessária. A informação que serve a você para este momento de cura e de libertação. Ah, eu vou tirar um cântico. духов 3, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1. Perceba a sensação do teu corpo físico. Se sentir de posicionar a mão em algum local do teu corpo, faça. Se sentir de chorar, chore. Olhe nos seus olhos. Busque essa trava, essa fragmentação na sua alma. O que fez bloquear a alegria, o sucesso, a paz, a harmonia. Se conecte com você. Sinta como é bom a sua companhia. Como é agradável receber. Ter você à sua frente. Poder te tocar. Poder te entender. Poder aprender consigo mesma. Poder te tocar. 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 A CIDADE NO BRASIL Respirando, puxa a nariz, segura dois tempos, solte pela boca. Agradeça a presença que você teve permitida pelo astral. Se despeça do plano astral de si mesmo, sendo grato por essa conexão. Sendo grato por essa permissão. Sendo grato por esse momento de cura que você está buscando em ti. E respirando. Três vezes profundamente. Vamos abrindo os olhos. E eu vou estar aqui. Aguardando vocês. Os irmãos estão voltando. Dá um joinha aí para a gente saber. Engraçado, né? O xamanismo, as benzedeiras, o preto velho. Você vê, né? Todos têm uma amizade imensa. Porque todos aprendem que o remédio verdadeiro vem da terra, né? Vem das raízes. Vem esse tambor. Vem essa energia maravilhosa. Eu, quando chego no sítio, lá do sítio do espaço galáctica. Eu tenho três atabaques. Primeira coisa, eu tenho que saudar todo mundo. Aí eu estou bem comigo mesmo. Voltei. Porque essa energia maravilhosa. Essa questão de você tocar o tambor ao chegar lá no espaço. Dorin. O meu entendimento é que você está acordando a sua egrégora. Cheguei, gente. Vamos festejar. Hoje é dia de alegria. Eu estou aqui para recebê-los e para vocês me receberem. Então, vem o toque do tambor. É uma manifestação. É um encontro. É uma permissão. O que escreveram aí, Dorin? Que eu não vi. Voltei dez anos. Arro, Solange. Grande cura, irmã. É isso aí, gente. Rita, depois qualquer coisa me chama. Pega meu WhatsApp que eu dou um jeitinho nisso daí. Fala seu WhatsApp para mim. É 35. Espera aí. Deixa eu colocar 55, porque tem gente de fora do Brasil aqui. Tá. Fala aí. Agora pode falar. 35. 35. 9. 9. 9215. 9215. 8268. 8268. Xamã. Opa, esqueci do acento no Bárbara aqui. Faz mal. Bárbara é Bárbara. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tá certo. 9215. 8268. Isso mesmo. Quero agradecer essa tarde que nós tivemos. A oportunidade, mais uma vez, do Dorin, de eu estar passando aos meus irmãos os ensinamentos e os aprendizados que eu tive. Eu tenho na minha página do Facebook um grupo onde eu divulgo muitos livros, muitos banhos, muitos ensinamentos. Vocês fiquem à vontade também depois de adentrar, de pedir lá a aprovação. Então, é terça-feira, 21 horas. Quem estiver aqui, se prepare. Nada de roupa apertada na cintura. Procure deixar o corpo livre e leve. Pé no chão. Um copo d'água e uma vela. Ok? Quem não puder vela por causa de religião, uma lanterninha já é o suficiente. Tá certo? Entramos às 21 horas. Vai ser uma hora. Eu não vou falar praticamente nada. Nós vamos já entrar com estado de transe, com estado de regressão e busca do Animal do Poder. Rauch, rauch, Dorin. Rauch, rauch. Agora vamos falar, dar uma pincelada rápida aí do Animal do Poder, do pessoal que estão enlouquecidos aqui. Animal do Poder, gente, é o nosso totem. É o nosso guia guardião espiritual. Tá certo? Nós temos... Vou passar o pezinho e já volto, tá? É bom. Nós temos quatro animais do poder. Tá? São quatro animais de poder. Às vezes se demora para conhecer os quatro, às vezes se conhece muito rápido. Então, nós temos o Animal do Poder do Norte, que é o que nos guia. Que é o primeiro que você vai estar reconhecendo. Depois, nós vamos ter o Animal do Sul, que é o nosso Animal Sombra, que todo mundo chama do Animal Sombra. Tá? Que é o que nos protege. Norte é o nosso guia. Sul nos protege. Leste é o nosso guardião da espiritualidade. O oeste é o nosso guardião da ancestralidade. Tá certo? Então, por isso, quando vocês veem o desenho da roda xamânica, ele é cortado em quatro e tem quatro animais representando tantos nossos portais, norte, sul, leste, oeste, quanto os nossos animais de totem, de proteção espiritual. Como que é conhecer o Animal do Poder e para que serve isso? Você reconhecer o seu Animal do Poder é ganhar empoderamento para tudo que você vier a passar. Para você ganhar sabedoria, ganhar força, ganhar equilíbrio, ganhar tudo que tem dentro deste animal. Ele pode ser um felino, uma ave, um mamífero, aquático. Enfim, pode ser uma formiguinha, pode ser um leão, pode ser uma águia, pode ser um dinossauro. É o que vem para você, tá certo? E como que a gente desperta esse animal? Como a gente conhece esse animal? Pelo ritmo do tambor. Não precisa estar em transe de medicina. A medicina se usa para outras questões, como também para ser o Animal do Poder. Mas eu posso lhe apresentar o seu Animal do Poder sem estar dentro do transe da medicina somente com o tambor e com a meditação guiada, tá certo? Você vai reconhecer ele. Nós vamos fazer um toque de tambor. Nós vamos andar numa floresta juntos. Nós vamos reconhecer o local que nós estamos. Nós vamos escolher uma árvore para ser a nossa proteção. Nós vamos adentrar com nossas raízes dentro do útero da Mãe Terra. Lá dentro nós vamos nos fechar, nos permitir renascer. E quando nós sairmos do ventre da Mãe Terra, nós vamos ver um animal. E aquele animal é o seu Animal do Norte. É o que te guia. Quem já conhece o Animal do Norte e vier para esse trabalho que nós vamos fazer terça-feira, você pode ser que tenha autorização astral de conhecer o do Sul ou Leste ou Oeste. Tá certo? Geralmente é Norte, Sul, Leste, Oeste. É essa a forma que eles vêm se apresentando. Ai, Bárbara, mas eu vi uma águia, depois eu vi um elefante, vi um jacaré, tudo junto. É o primeiro que você viu. Os outros são os animais que protegem aquele momento, mas não são os seus guardiões. Cada ritual vai ser te apresentado um. E você vai saber muito bem qual é a posição dele, tá certo? E aí, a definição de cada animal, vocês podem pesquisar na internet. O lobo, a abelha, enfim, a cobra, tá? Não tem diferença entre cobra e serpente, tá bom, gente? Cobra, você vai pesquisar como cobra, tá certo? Mas depois que nós fizermos esse ritual, eu passo o link onde vocês vão acessar e procurar saber o que é aquele animal e qual empoderamento ele te treve, né? E o que que ele veio te trazer, tá certo? Então, por exemplo, o meu animal de poder é a coruja. O que que ela me trouxe? A sabedoria, a visão ampliada, né? O estar em contato com a noite dentro do que eu preciso e não ter sono. Eu só trabalho de madrugada e eu não sinto sono algum. Então, foram os empoderamentos que ela me trouxe pra minha vida e que eu utilizo isso. Uma vez eu tava num shopping, época de São Paulo ainda, e perdi a chave, aquela mania de pôr a chave no cos da calça jeans, perdi. E era aniversário da minha filha, tava chegando o horário da festa, festa surpresa, aquele rolo. Eu só fechei o olho e falei, coruja, pelo amor de Deus, toma a frente agora e me ache essa chave. Eu preciso que você me traga essa chave. Foi eu andar dois corredores e eu vi a chave caída. Eu juro por Deus, gente, não é mentira minha. Eu não tenho porquê e não tenho necessidade disso. E aí eu vou ensinar vocês também na terça-feira como invocar o animal de poder pra vocês no dia a dia. Todo dia de manhã, você levantar e falar, vamos, neguinho, trabalhar comigo. E vocês vão ter essas conquistas aí de aprendizado. Eu acho que a gente pode deixar o link pra eles também no descritivo do animal também, pra quem já quiser, que eu vou deixar o seu contato, tudo certinho no descritivo, a pessoa vai entrar em contato com você, fora o telefone, né? Eu vou copiar aqui, já vou te passar e você já põe aí, é isso? Pode escrever aí, aí na mensagem, que eu já ponho aqui. Pode escrever no seu computador. No meu computador mesmo? Tá escrito chat aí, ó. Do ladinho. Peraí um pouquinho que eu tô pegando aqui. No chat, é private chat ou é no outro? Nesse daí que você tá, não tem sua tela aí? Tem um lugarzinho onde tem o pessoal digita, escrevendo. Tá. Aí você pode colocar que eu coloco aqui. Tá certo. Eu não vi nenhuma escrita hoje, viu, Dorinho? Não? Outras vezes eu tava vendo, hoje eu não vi texto algum, não. Então, é que, ó, tudo eu tô colocando já na tela. Tá, peraí. Ó. Tem um site que eu uso bastante, que é esse daqui que eu vou estar passando aí pra vocês, tá bom? Chama Luz da Serra. Vê se eu pus certo aí, Dorinho, se apareceu. Não, ainda não apareceu aqui, não. Deve tá saindo, deve tá vindo. É na mensagem que você coloca. É, nesse chat, o Aite, teu rosto, ó, eu e inglês. Esse mesmo. Daqui a pouco ele sai aqui. Daqui a pouco ele já sai aqui. Pessoal, alguém que fez aí o ritual, tá com alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Fala, eu quero falar pra você falar mais alguma coisa. Fala sobre o cachimbo. A importância... Eu bezo com o cachimbo aqui, com o preto velho, na segunda-feira. Deixa ela passar um pouquinho mais o que significa esse cachimbo, gente. O cachimbo sagrado. Deixa eu pegar o meu, peraí. Um segundo. Gente, vocês estão tendo uma aula hoje. Uma aula. Isso é uma aula. Aqui eu tenho dois, gente. Esse daqui é pra não assustar as pessoas. Então, eu uso ele só quando eu tô sozinha. Que é um cachimbo que eu fiz num processo. Tá? Ele é bem bruxão. E esse é o cachimbo que eu trabalho nos rituais. Simples, não precisa ter nada, né? É só o pita. E o cachimbo sagrado, ele é o que traz a maior conexão com a parte dos seus ancestrais e com a sua cura interna. É onde faz o seu propósito de vida, o seu propósito da jornada. Então, quem... É muito bom ter um cachimbo em casa. E qualquer... É de sementes, tá? Depois você vê isso aí pra mim, ô Daninho. E qualquer problema que você precisar de entendimento, você precisar esclarecimento, pita seu cachimbo. Cachimbo não se traga, tá? Cachimbo não traga. Cachimbo você puxa. Então, é assim, ó. Eu consagro este cachimbo para a minha cura. Tá certo? Vou pôr na minha pineal, no meu terceiro olho. Vou mentalizar o propósito desse cachimbo. O que ele vai me trazer? O espírito sagrado do tabaco. Vou pôr na minha boca. Vou queimar. Tá certo? Puxar, soltar primeiro para cima e trazer para a minha cabeça. Puxar, soltar para o meu coração, com a mão trazer no meu coração. E a terceira, puxar, soltar para a terra e empurrar a energia para a terra, para me conectar, para me enraizar, para criar minhas raízes na terra. E aí, eu pito o cachimbo fazendo aquele propósito do que eu quero. Quero a minha expansão, quero o meu entendimento, quero a minha cura. O cachimbo é o que te traz, ao meu ver, o maior direcionamento. É uma meditação. Ele é uma cura interior muito grande. Ele trabalha na parte espiritual muito forte. Tá certo? Então, você usa ele como o propósito da tua vida. O que você vai buscar nele, você vai ter a resposta. Sem tragar, somente trabalhando o cachimbo. Que nem o Dorin falou, ele trabalha o cachimbo para benzimento. Você também pode fazer isso. E assim, você vai benzer alguém, depois eu tenho disponível lá no meu grupo do Facebook. Como que é feito um benzimento? Qual a proteção que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Todos os rezos que tem para cada benzimento? E qual erva você vai usar? Tá tudo lá, tá bom, gente? Eu, particularmente, não faço benzimento. Porque eu acho que cada um se benze. Então, eu não benzo ninguém, tá certo? Então, você puxa o cachimbo. Estou com problema com a minha filha. Tabaco, me traz a consciência, me traz a expansão, me traz qual é o ensinamento e aprendizado que eu estou tendo em relação a essa passagem que eu estou tendo com a minha filha. No soprar, você vai ter o teu entendimento. Puxa profundo, não traga. Sopra devagar, vai vir o teu entendimento. Esse é o nosso cachimbo sagrado. Ai, ó, ele pitando. O meu tabaco acabou, Dorinho. Não tenho tabaco. Minha querida, fora... Que é os quatro elementos aqui, né? Oi? Fora que o cachimbo é os quatro elementos, né? Todos juntos. Exatamente. Tá espertinho, hein, Dorinho? É, querida. Fala aí pra eles do quatro elementos, que é o macho e a fêmea aqui. O meu, o meu é... O meu... Mostra aí o seu. O meu não tem o... O meu é diferente. O meu é de bambu, é simplesão, ó. Eu tenho de bambu, só que está no espaço. Não está aqui, não. Eu também tenho. É que você é chique, né? Você tem espaço e casa. Aqui eu tenho casa e espaço. Eu vou te falar uma coisa. Não é nada meu, é da minha mulher. Minha casa, bem no fundo da casa, aqui é da minha mulher. Sabe o que eu tenho? É a mulher certa que eu escolhi, o amor certo que eu escolhi. E a vida que ela tem, eu estou com ela, porque eu sou companheiro dela. Então, a gente tem que amar o que ela ama. Eu sou feliz do lado dela, do jeito que ela é. Como ela é feliz comigo quando a gente... A gente fica deitado. Nós fomos para Mato Grosso, dormimos na rede. A gente é feliz em qualquer lugar. Se for para a gente ficar aí no cantinho. A gente está aí também. Não tem esse negócio... Dorin, quando a gente está bem, a gente está bem em qualquer lugar. Você vai estar bem dormindo no chão. Você vai estar bem dormindo numa king size. Você vai estar bem numa chuva. Arrou, Dorin, pergunta para a Bárbara o que significa se uma borboleta pousa sobre a nossa pele. O que ela quer nos falar? A borboleta é a transmutação de energia. É o único animal que se transmuta. Ela está te trazendo um ciclo novo. Um momento de passagem, um ciclo encerrado e um novo renascimento. O pouso de uma borboleta no corpo é muito interessante. É um arrou muito grande, né? Então, se prepare que vêm novas ideias, novas coisas na sua vida. Soltaram as piadas. Faz anos que não vou ao candomblé. Acho que meu caboclo veio. Arrou! Esse TC aí... Aí apaguei, acordei. Agora... Ficou no astral. Quem mais? Vamos ver. Que lindo! Aí, gente. Gratidão, gratidão, gratidão por todos vocês. Pela presença, pela dedicação de ouvir, de receber. Depois, eu não sei se eu consigo ver esses comentários aí, para eu poder responder um a um. Fala sobre os grãos. Eu não estou tendo áudio. Fala sobre os grãos. Os grãos. Ih, gente. Acabou o áudio dela. Falou o áudio dela lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vocês estão me escutando, pessoal? Estão escutando ela? Responde para mim, pessoal. Vocês estão escutando ela? Ô, Vagnão, está escutando? Pessoal, não estão escutando a Bárbara? Bárbara, sai e entra de novo. Ela está escutando, Bárbara? Está escutando, Bárbara? É. Tchau. 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 Então, pessoal, eu benzo, benzo com o cachimbo, com o preto velho, toda segunda-feira. Por quê? Hoje a gente tem que trabalhar com as raízes, com os grãos, e toda segunda-feira eu faço uma mandala de energia. Aí, à noite, às 20 horas, eu vou fazer o benzimento. Por quê? Para mim é muito importante o cachimbo, porque o cachimbo é vida, o cachimbo é energia. O cachimbo é os quatro elementos, é o fogo, é o ar, é a água, é a fêmea, é o macho. Porque quando você separa o cachimbo, esse é o macho, esse é a fêmea. Então, é muito importante no benzimento, muito importante mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com o cachimbo. A energia do cachimbo é muito importante para nós. Bárbara? Voltei. Voltou, voltou. Acho que é porque a bateria do meu notebook está acabando, aí eu acho que estava desconectando. Eu estava falando para o pessoal sobre a energia do cachimbo, dos quatro elementos, com o benzimento. Entendeu? Dos quatro o quê? Dos quatro elementos que eu uso no cachimbo. Sim. É para você falar dos elementais agora e dos grãos. Fala aí dos elementais e dos grãos. Está muito ruim a conexão, Dorinho. É, pessoal, está caindo direto. Então, vocês estão sabendo que na terça-feira, às 21 horas, a Bárbara vai estar fazendo o ritual. Às 20 horas, ativação da mesa multidimensional acturiana com a Karen Rodrigues. Para o cigano, o cigano tem aqui o cachimbo, tem aqui o charuto, de chocolate. Tem o cachimbo de chocolate. Para o cigano. O charuto dele, olha. O cigano tem o chapéu. É trabalhar com a energia, pessoal. A Bárbara deve estar tentando conectar com... Deve estar colocando na energia, porque está ruim lá. O endereço da Bárbara, do espaço dela, da São Tomé das Letras, pessoal. Ela vai passar o link. Eu vou passar o link para vocês. Tem o telefone já na... Direto no descritivo. Quem quiser mesmo, pode me chamar aqui, no WhatsApp da TV Galáctica, que eu passo o contato da Bárbara. Quem quiser entrar no grupo da TV Galáctica, pode me chamar aí nesse número. Quem quiser vir aqui, tiver um tema, quiser falar sobre esse tema, você que é terapeuta, você que não é terapeuta, você que é médico, você que é enfermeira, não importa o que você seja. Querem falar na TV Galáctica, querem aqui um espaço para a gente bater um papo, tomar um café. Venha. É só conversar comigo. Vamos estudar o tema. Vamos fazer um tema legal. Vamos passar essa expansão para as pessoas. Eu estou junto com vocês. Eu quero... Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto, com a gente aqui, nesse bate-papo à tarde, nessa sabedoria da Bárbara. E vou encerrando o programa agora, que eu acho que ela... Deixa eu ver aqui no WhatsApp se ela vai voltar. E daqui a pouco, eu tenho que montar meu programa às 18 horas com vocês. A Bárbara falou aqui. Caiu minha net. Dorin, não consigo voltar. Não carrega. Ela está mandando a roll para vocês, pessoal. Ô Bárbara, manda um áudio aqui que eu passo para as pessoas. E não esquece, sexta-feira, sexta-feira, desculpa, terça-feira, às 21 horas, depois da ativação da mesa multidimensional acturiana, a gente vai estar com a Bárbara no YouTube. Agora são exatamente 16h55. Amanhã, esse vídeo vai estar ao vivo no Facebook da TV Galáctica, tá? Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês. Ah, ela está gravando um áudio para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês. Agradecer muito pelo carinho, pela paz, pelo aprendizado que a Bárbara passou para nós todos, pelo amor que ela faz, o trabalho dela. Agradecer essa frequência de energia. Como seria uma gira e um ritual xamânico num planeta fora do nosso sistema. Seria maravilhoso, gente, porque eu sou casado com a Karen Rodrigues, que é puro ET. Então, eu vivo já em outro mundo aqui. Olha o áudio dela. Rauch, rauch, irmãos, gratidão pela tarde, gratidão por tudo, zona rural é isso, né? Começa a chegar a fim de tarde, as pessoas acessarem a internet, a gente fica sem ter conexão. Uma pena, quero ver depois o comentário de vocês. Estou disponível para dar atendimento a vocês pelo WhatsApp, troca de informações, ensinamentos. Um beijo de luz, um beijo do meu coração. E que o nosso universo esteja protegido por todos os nossos ancestrais, por todos os nossos planetas, por todos os elementais, por tudo que nos protege, nos segue, de todo o mal que possa vir, tá certo? Rauch, rauch, só alegria, só vida e só pra cima! Obrigado, pessoal. Um abraço coletivo a todos vocês, um abraço a todas as pessoas que eu entrevisto, um abraço a todos vocês, um abraço aos médicos, aos hospitais, às enfermeiras, às pessoas que fazem a limpeza, a todos os policiais que estão aí ajudando, na segurança. Eu quero agradecer a todos que estão trabalhando agora. Um abraço coletivo a todos vocês. Beijo no coração do Wagner Dorin. Às 18 horas, gente, eu vou estar ativando a mesa multidimensional, a mesa cósmica cigana, de proteção para vocês dos seus sonhos. Tá bom? Tchau, pessoal! Até mais tarde. Daqui a pouquinho, estou aí! Tchau! 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 Tchau!